Fala aí nação, azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, já é o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeirão Cabuloso e hoje gente mais um vídeo notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Daniel Júnior, porque o Cruzeiro e o empresário do jovem jogador do Cabuloso se reunirão nesta terça-feira e a gente fica com a esperança de um acordo à vista. A Raposa vai tentar chegar a um acordo para renovar o contrato do seu jovem atleta, que passou a treinar com o time sub-20 no meio desse impasse, né? E claro, a gente espera que toda a questão se resolva e ele seja reintegrado o mais rápido possível. Claro, é um grande jogador aí que a gente tem no nosso elenco, é um menino que vale muita grana e claro, né, o empresário dele veio para Belo Horizonte só para negociar essa parte. Então claro, está tendo essa atenção especial aí, né? Eu espero que ambas as partes cheguem em um melhor acordo possível para o Cruzeiro e também para o Danielzinho, né, que meio que agrade a ambos, né? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero dar um recado rápido para vocês. Como todo mundo sabe, a gente está com uma nova parceria aqui no canal, que é um XBet, melhor empresa de apostas no mundo todo, né? Lá tem as melhores horas, pagamento rápido, saque rápido também, tudo via Pix se você quiser, né? E tem também um negócio bacana que é para você criar sua conta lá com apenas um clique, né? Eles te dão um ID e a senha, né? Sem você precisar colocar dados seus nem nada, já vai estar tudo pronto. Isso aí é uma coisa que eu recomendo para caramba, porque eu uso, a minha conta é com clique também, é tudo ótimo, cara. Eu gosto demais de um XBet, né? Muito prático, muito fácil de mexer, né? E sem essas burocracias todas, beleza? Galera, o link vai estar aí no comentário fixado, você entra no link e coloca o nosso cupom cabuloso para você ganhar umas vantagens muito bacanas nos depósitos, cashbacks, muitas promoções e ofertas bacanas aí para você fazer aí boas apostas e ganhar uma grana extra, né? E, mano, com essa grana aí você pode curtir para caramba, certinho? Eu uso, eu recomendo, um XBet, link no comentário fixado, uso o nosso cupom cabuloso e vem ser feliz. Com ação do Celeste, vamos falar sobre o cabuloso, porque dirigentes do Cruzeiro e o staff do meio campista Daniel Junior se reunirão nesta terça-feira de 24 às 15 horas da... vamos dizer, de amanhã, né? 15 horas, né? 3 horas da tarde, vamos dizer assim, na toca da Raposa 2. E o objetivo é buscar um acordo para a renovação do jogador que tem contrato com a Raposa até o fim de 2023. E, galera, ele... o agente do jogador já está em Belo Horizonte, que é o Diogo Silva, que cuida da carreira do Daniel, acompanhou a vitória Celeste por 2x0 sobre o Sampaio Corrêa neste domingo, dia 22, no Mineirão, pela Série B. Nesta segunda-feira, dia 23, os dois estiveram no Sesc Venda Nova, na região metropolitana de Belo Horizonte, para assistir ao jogo do Sub-17 da Raposa contra o Sport pela Copa do Brasil da categoria. E por ainda não ter chegado a um acordo com o Cruzeiro, Daniel Junior passou a treinar com a equipe Sub-20 na semana passada. Ao podcast Super Esportes Entrevista, na última quinta-feira, o diretor de futebol da Raposa, Pedro Martins, comentou as negociações para ampliar o vínculo do meio campista, e naquele dia ele falou assim, abre aspas... Com relação à renovação de contrato, tem algumas que são mais rápidas, outras que são mais lentas. O caso do Daniel é um pouco mais tranquilo, porque não é um contrato que está acabando. O clube está querendo valorizar o jogador, e está fazendo uma proposta de valorização dentro de um plano de progressão de carreira para ele. A ideia não é sair do 0 para 100, é mostrar, não só para o Daniel, mas para todos os atletas que estão saindo do Sub-20, que existe um plano de progressão. Conforme ele vai jogando, tomando posto de protagonista no time principal, ele vai conseguindo se remunerar por isso. A gente remunera pelo desempenho, não antes. Esse foi o que disse o Pedro Martins. E galera, nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro, o Daniel disputou 5 partidas, contra a Bahia, Tombense, Londrina, Chapecoense e Náutico, e além de ter tido participação decisiva nas cobranças de pênalti contra o Remo, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O meio campista fez sua estreia pelo time Celeste em 2022, na vitória por 2x1, sobre a Caldense, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, e ao todo são 16 jogos, com 2 gols e 1 assistência, né? E é um ótimo jogador, joga bola pra caramba. Ele já falou que tá com a intenção sim de ficar, o interesse de ficar. E claro, galera, pelo que parece, o contrato dele com o Cruzeiro vai até o fim do ano que vem. Então ele ainda tem mais um ano e meio de contrato, né? Então o Cruzeiro, ele tá aí. Ó, a gente quer valorizar o cara e etc, né? Se eu fosse o próprio Cruzeiro, eu nem afastaria, né? Se tem mais de um ano e meio de contrato, claro, né? O próprio CEO do clube fala, ah, não, isso é normal, é com todo mundo, não é só com o Daniel. Ele vai lá treinando sub-20, volta o profissional, isso é normal. Mas claro, como ele tem mais um ano e meio de contrato, eu utilizaria ele agora, normalmente, igual tá indo, né? E claro, se chegar a proposta no fim do ano aí, eu venderia, né? Mas claro, né? Várias equipes estão ligadas nesse fim de contrato, o Cruzeiro também. Então isso aí pode, é, meio que, vamos dizer, atrapalhar um pouco qualquer negociação. Mas vamos com calma, amanhã vai ter a negociação de ambas as partes. Espero que todo mundo entre em um acordo, que o Danielzinho fique no Cruzeiro por mais tempo, né? Muita gente até vê, ah, mas Joel, eles querem renovar pra multa dele aumentar, né? Porque senão não aumenta a multa. Mas assim, galera, em questão a isso, não fiquem aí tão preocupados, porque a multa dele já é alta, né? Vamos dizer assim, ele tem salário de 6 mil reais, a multa dele antes era com salário de 6 mil reais. Mas aí a lei diz que a partir do momento que o Cruzeiro manda uma proposta pro jogador pra renovar o contrato, né? A multa dele vai de acordo com essa proposta que o Cruzeiro mandou. O Cruzeiro já mandou três propostas de 50 mil e ele não aceitou. Então a multa dele agora é 50 mil vezes 2 mil, né? O que dá aí muito dinheiro, cara. Dá tipo, sei lá, mano, é quase 100 milhões de reais. É muito dinheiro, mano. Eu vou tentar fazer a conta aqui pra ver. E é isso mesmo, galera. Dá 100 milhões de reais. A multa dele, então, vai pra 100 milhões de reais com 150 mil de salário, né, mano? Então é mais ou menos isso aí mesmo. A gente espera que tudo se resolva, né? E, claro, vamos aguardar como vai ser o desfecho dessa situação e dessa novela aí com a jovem promessa do Cruzeiro. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.